Música Nós estamos organizando aqui um cineclube, eu acho que é muito importante ter uma atividade como um cineclube na universidade porque é um espaço de resistência, é um espaço para se pensar a estética do cinema além do que o circuito comercial pode nos oferecer e a própria internet que hoje é um grande manancial de filmes para todo mundo mas como filtrar esses filmes, como pensar esses filmes, como construir um olhar sobre o cinema como desenvolver uma sensibilidade, uma visão sobre a estética do cinema sem uma ajuda, sem um filtro, sem alguém que nos ajude a pensar o cinema de uma forma mais sistemática Quando o Fernando Mendonça, que é idealizador desse projeto do Cineclube Entreato ele me convidou para participar dessa semana do CEMAC que ele fez um recorte, cinema e corpo e trazendo realizadoras de mulheres da vanguarda do cinema mundial mas esse recorte são mulheres do ocidente Não é por acaso que a gente selecionou apenas realizadoras mulheres dentro dessa mostra a gente também vai discutir essa questão como o corpo, e não somente o corpo humano, mas o corpo feminino vai enfrentar a sociedade vai se colocar diante das imagens e vai produzir imagens também uma resistência do feminino, também uma resistência dessa questão do gênero que hoje é muito recorrente dentro do cinema A primeira apresentação que vai ser na sessão com os curtas-metragens realizados pela Maya Darin uma ucraniana radicada nos Estados Unidos nos anos 40 com toda uma proposta de vanguarda experimental que inovou o cinema e ao mesmo tempo a gente sabe, enquanto realizadoras mulheres ainda estamos em um local muito ofuscado pelo cinema ocidental, dos cânones então essa mostra vai ser muito importante para trazer mulheres que radicalizaram, que inovaram a linguagem e que por mais que a Maya Darin é uma das mais pesquisadas inclusive mas ainda está sendo muito ofuscada com relação a essa maioria de homens brancos que fazem parte do mainstream do cinema então esse cinema que vem provocar, que existe desde sempre mas que não são tão pouco apresentados Então o Cineclube Entre Ato surgiu com essa proposta uma proposta muito voltada para a interdisciplinaridade e para questões que tratem a respeito da linguagem, da estética, da forma do cinema e a gente aqui constrói vários tipos de linearidade nós assistimos aqui filmes de todas as épocas desde o século XIX, curtas-mudos de 50 segundos até filmes experimentais do século XXI a gente assiste de tudo, nacionalidades, idiomas todas as telas têm vez aqui no Cineclube Entre Ato tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri